Eu fiquei um pouco preocupado de vir pra cá, porque a gente tinha 18 minutos, né, pra falar, um monte de, sei lá, tem tanta coisa pra falar, e acho que o mais legal é que vocês devem ter mais coisa pra contribuir com a gente do que a gente falar pra vocês, e toda vez que a gente pensa pra falar alguma coisa, eu, pelo menos, eu sempre aprendo mais um pouquinho. E aí veio o tema, né, porque ocupa-se com o que realmente importa, e na verdade importa o tempo, vou tentar falar antes disso, tem 17 minutos aí, mas eu quero deixar, assim, se vocês levarem uma mensagem só que eu vou trazer aqui pra vocês, pra mim eu já fico muito feliz. O que é que eu acho que perde bastante tempo com coisas que, quando você para pra pensar no final do dia, você fala, pô, não devia estar falando esse tipo de coisa, né, levanta a mão. Eu também, e assim, eu olho, a gente tem alguns clientes lá, e a gente, pô, eles falam com empresas o tempo todo, falam com eles varejos o tempo todo, e eu vejo pessoas se preocupando com coisas que realmente elas não deviam estar se preocupando. E essa, e essa questão é o que realmente a gente devia se preocupar, né, então só pra falar, passar rapidinho, a gente, uma das coisas que a gente mais gosta de fazer é inovar, a gente foi eleito a sétima mais inovadora, empresa mais inovadora do mundo, justamente porque a gente tem esse, essa coisa que é importante que eu vou começar a falar daqui pra frente. Isso tá muito no nosso DNA, e gostaria que tivesse no DNA de vocês. Antes de começar, eu queria falar um pouco, eu vou falar mais de comércio eletrônico, de varejo, que é um pouco, eu sou mais ponto com do que eu de mundo. Então, eu queria falar um pouquinho do histórico, do que aconteceu no comércio eletrônico desde 1996, que quando foi a primeira, quando a primeira loja virtual brasileira entrou, que foi a Livraria Cultura, quem é que já comprou um livro na Livraria Cultura, não tá bom, tudo bem, quem que já comprou no comércio eletrônico, não tá bom, 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 tá bom. De 1996, inclusive, mas na verdade foi o Ikea, ele foi o fundador da nossa empresa, nem tinha empresa ainda, e de 1996 até 99, as empresas olhavam pra internet e falavam, eu quero sair na frente, eu quero ser carruador, eu quero estar na frente de todo mundo, eu quero ser diferente. E aí, a gente começou a supervalorizar tudo que vinha acontecendo na internet, quem aqui se lembra do cadeia, eu me lembro um pouco a gente, foi vendido por milhões de reais, milhões de dólares, e aí empresas em 1999 começaram a pensar, poxa, eu preciso montar um negócio na internet, porque esse negócio na internet vai ser fantástico, ou, e no mínimo, eu vou vender uma empresa e ganhar algum dinheiro, né. Então, em 1999, era uma época marcada, por exemplo, pelo submarino, pelo americanos e por outras tantas empresas que pensaram assim, poxa vida, esse é, parece que tá dando certo. E aí, a bolha estourou, né, e a partir de 2001, quando você falava de internet para as empresas, as pessoas falavam assim, pelo amor de Deus, sai desse negócio aqui que é coisa do demo, né. Esse negócio de internet não funciona. E aí, assim, foi um período muito difícil, todas as fontes falavam com varejista, poucos entraram no comércio eletrônico, né, e esse período durou bastante tempo, de 2001 até 2007. Em 2007, a gente começou a ver outros varejistas falando assim, poxa, vamos tentar agora de novo. Walmart no Brasil, um pouquinho depois, a Carrefour, enfim, a gente começou a ter mais e mais empresas entrando, né. E aí, em 2010, aí, quem conhece a Net Shoes aqui? Bom, Net Shoes era uma empresa que começou, tinha uma lojinha do lado do Mackenzie ali, na Maria Antônio, e aí você fala com o Márcio, que é o dono da Oi, hoje é presidente, né, o teu caro bonito, mas era o dono da Net Shoes, ele falou, cara, eu comecei com uma lojinha pequena, eu tirei um monte de sapato do cliente para entregar pela internet, porque eu realmente amava aquilo, e eu realmente acreditava naquilo, né. E ele começou com um negocinho pequenininho para ser uma empresa milionária, hoje, né. Hoje, acho que é o segundo maior tráfego de internet de e-commerce do Brasil. Eles estão fazendo um trabalho realmente muito legal. Em 2010, eu comecei a ver uma série de empresas nos procurando, falando assim, eu quero ser que nem a Net Shoes. E a gente passou, de 2010 até 2012, por um período de uma certa incerteza. Então, não é bem uma incerteza, porque o comércio todo continua crescendo, né. Mas, assim, como eu faço para realmente crescer e dar volume, enfim, e ser uma empresa admirável como alguns caras fizeram, né. A própria animaria cultura lá atrás, o submarino, a Amazon lá fora e a Net Shoes, né. Isso está se tornando cada vez mais difícil, né. Cada vez mais difícil, cada vez é mais difícil atrair a atenção do consumidor, né. Cada vez é mais difícil você ter esses cinco minutos aí que o Edmundo falou dentro da internet e falar, vem aqui, compra o meu produto. E esse é o grande problema, né. Ou a grande preocupação das empresas. As empresas têm realmente um foco cada vez maior no produto, né. Quem aqui tem empresa de varejo? Eu trabalho de varejo, né. Quem aqui tem foco nos produtos que vai vender e tal? Bom, que bom que ninguém respondeu, porque para mim isso está totalmente errado. Esse é o grande mal das empresas de hoje em dia. Eu falo com N varejistas, com diversos varejistas do mercado brasileiro que está todo mundo preocupado em comprar mais, para ter um preço mais barato, para conseguir vender melhor, né. Cada vez mais as pessoas estão preocupadas em que tipo de produto eu vou colocar na minha prateleira, né. E as pessoas esquecem de que comércio é feito de gente, né. De que o varejo é feito de gente, de que as empresas são feitas de gente, de que nós aqui somos pessoas e a gente se comunica e a gente se relaciona, né. Quando você coloca o foco no seu umbigo, quando você coloca o foco no seu produto, você já começou totalmente errado. O que a gente tem que fazer é, para quem eu me comunico? Para quem eu venho? Por que eu acordo cedo, todo dia eu vou trabalhar? Existe uma pessoa do outro lado e não é porque a gente trabalha no comércio eletrônico que não tem uma pessoa do outro lado do computador. E as pessoas cada vez mais, as empresas cada vez mais esquecem disso. Eu tenho, assim, isso é um pouco de desavar porque é o meu dia falar com varejistas e os varejistas estão preocupados em por quanto eu vou vender ou quanto vai ser meu faturamento esse mês. E o cara não está pouco se lixando para ver se o consumidor está satisfeito, se o consumidor realmente quer comprar aquele produto que ele está tentando enfiar na loja dele, né. Isso não é só no varejo online ou no varejo online, mas também acontece no varejo físico. Cada vez mais essa falta de preocupação que o consumidor acontece. E aí, por a gente ter uma... Deu-se uma palavra japonesa, assim... Eu aprendi... É uma palavra nova, eu aprendi a última vez que fui para o Japão, por causa da empresa, né. E chama-se Yomotenashi. Quem sabe o que é isso aqui no fundo? Que cena é essa aqui? É uma cerimônia de chá. As cerimônias de chá do Japão, elas são feitas por... Geralmente são mulheres, elas começam a aprender como ser um chá, sei lá, dos 12, 13 anos de idade. E com 18, 19 anos, elas já começam a se tornar um mestre de chá. Eu presenciei uma cerimônia delas. E o Motenashi quer dizer hospitalidade, mais do que hospitalidade, né. É uma puta hospitalidade, lembrando de Moura aqui. Então, as pessoas, elas se dedicam a quem está lá do outro lado tomando um chá. E é isso que eu gostaria que as empresas tivessem, né. Essa cerimônia, essa mestre de chá, ela para o tempo dela para se dedicar a servir um chá para os seus candidatos. E é isso, é no mínimo isso que eu espero das empresas, né. Que elas tenham a maior importância da vida delas nos seus clientes. As pessoas que estão lá se comunicando e comprando os seus produtos, né. E aí, como é fazer isso no comércio eletrônico, né. Assim, só peguei três exemplos bem simples e bem bobinhos, né. Mas, assim, quem é o cara que compra a Banana Republic? São pessoas que estão mais afim do que tem de novidade, do que tem de novo em termos de moda. Quando você entra, o principal assunto é realmente o que tem de novo, né. Diferente de uma marca que é a Gap, da mesma marca do grupo, né. Uma mesma empresa do grupo, que mostra... é um outro estilo de compra. Mas, para mim, um grande exemplo disso está nessa empresa aqui, né. Na verdade, é assim, é só uma sutileza. São pequenas sutilezas que a gente pode fazer para os nossos clientes, né. É a Neta Porteiro. Ela é uma empresa focada em moda, moda de luxo. E ela não fala para você, amigão, se você comprar um produto aqui e der um problema, você liga no meu central 0800 e aí vai ter um atendente lá que tem um script e ele já vai estar te atendendo e ele já vai estar trocando e você já vai estar recebendo o seu produto de volta na sua casa e depois de sete dias a gente verificar que o produto está intacto. Ela simplesmente fala assim, tente o seu produto em casa. Se não servir, você pode demorar, né. Ela está falando com pessoas, né. E essa sutileza que a gente precisa ter no nosso dia a dia, né. E como a gente faz isso, né. A gente mede, mas é qualquer medida, não. As medidas têm que ser voltadas para o consumidor, né. Eu vejo um monte de gente medindo o quanto uma campanha ou não está funcionando, mas ninguém mediu para ver quanto tempo uma pessoa ficou naquela página, para ver se aquela página de internet realmente está sendo legal, se está sendo relevante ou se você está levando pessoas que não estão nem aí para o seu site. O que importa é o quanto você está vendendo no final das contas, né. Desculpa, vou continuar mais. É como a gente integra todos os canais da empresa, né. É como a gente integra todas as comunicações da empresa. Tem uma palavra que é nova, né. O pessoal está chamando, é um negócio bem bonito, né. Chamado Omnichannel. Que nada mais é que você se comunicar com o seu consumidor em todos os canais que esse consumidor presenciar ou se relacionar com a sua marca. Então, é muito fácil a gente pensar na minha marca, né. Eu sou um lojista, eu tenho uma loja física. E pensar simplesmente no consumidor entrando na minha loja do shopping e comprando produto, né. Ou seja, quando eu tenho esse tipo de relação, eu simplesmente estou me relacionando da seguinte forma. Poxa, o que esse cara entendeu da minha marca, né. Quem eu sou para ele, né. À medida que eu começo a me comunicar com mais de um canal, eu começo a tentar entender exatamente o que ele comprou, por que ele comprou, como ele comprou, né. E se eu penso que a comunicação tem que ser integrada, que a minha marca tem que estar presente em todos os canais, que o consumidor tem que realmente sentir o que eu quero falar para ele, eu começo a me preocupar como o consumidor se sente na hora de comprar o meu produto. Como o consumidor se sente na hora de olhar para o meu logotipo, né. É isso que eu gostaria que todo mundo olhasse aqui, né. Para isso eu tenho algumas dicas rapidinhas. O primeiro é o seguinte. A gente, principalmente no varejo, principalmente no varejo online, a gente às vezes fica ensaiando muito para fazer as coisas, né. E lá na Hapten a gente tem um negócio que a gente chama de quick and dirty. Ou seja, rápido e sujo, né. Faça um negócio rapidinho, vê se funciona, e se funcionar, vamos para frente. Melhora esse negócio. Não fique ensaiando muito, não fica tentando construir a Ferrari sem ter um Fusca antes para poder andar, entendeu. Vamos fazer as coisas acontecerem rapidamente, né. O segundo ponto é, começa pelo começo, né. Muitas vezes a gente começa a procurar problemas e a gente realmente tentar achar soluções para problemas que a gente não conhece, né. A primeira coisa que eu gostaria de deixar para vocês é, encontre realmente qual o desafio que você tem, né. Depois traga informações sobre aquele desafio que você tem daqui para frente. Ou seja, como você se comunicar com o consumidor ou como você trazer mais importância para o seu consumidor dentro do seu comércio eletrônico, por exemplo, né. Depois crie percepções, né. Teste e aperfeiçoe e depois implemente, né. É um pouquinho mais do que aquele faça, teste e implemente. Mas assim, traga informações. Tente criar percepções porque nada vai funcionar se você realmente não tiver certeza de que é realmente aquele problema, né. E por último, eu queria contar uma historinha para vocês. Que ela é muito... Assim, eu vi agora num evento que eu fui e achei sensacional. Ela reflete muito o dia a dia do varejo e um pouco daquela história do quick and done. Bom, essa é a história da savana, né, na África. E pra mim é muito do dia a dia das pessoas. É desse jeito. Se a gente não parar e não tentar encontrar exatamente onde é o nosso ponto focal, ou seja, onde está o nosso consumidor, a gente acaba passando batido. A história é a seguinte. A zebra acorda de manhã e fala, puxa, tô ferrado. Eu tenho que acordar, comer uma graminha, tomar uma água e ficar de olho porque o leão vai me comer. Então ela para e pensa um pouquinho. Mas eu não preciso correr mais do que o leão. Eu preciso correr só mais do que aquela outra zebrinha que tá... Que ela é nova, né. Aí a zebrinha nova fala assim, tô ferrado. Tem que acordar, mamar na minha mãe e correr do leão. Mas eu não preciso correr mais do que o leão. Eu preciso só correr mais do que a zebrinha da outra zebra que tá machucada, né. E aí o leão, no caso a leoa que aqui em casa, né. Todo mundo machucou o leão, o leão mal preguiçou. A leoa olha de manhã e fala assim, e agora, né. Tô com fome, tenho que correr pegar um monte de zebra, gazela, sei lá o que, né. Puxa. Ele pensa, não, eu só preciso correr mais do que a zebra que tá machucada, né. Então, na prática, nosso dia a dia, nossa vida é desse jeito. É correria pra todo lado, né. Então, se a gente não parar um pouquinho e pensar exatamente pra onde correr e o que a gente quer perseguir, as coisas passam pela nossa vida e a gente nem percebe. Porque, ok? Obrigado, eu tinha que falar pra vocês. Obrigado.